DJ DZS DJ DZS DJ DZS DJ DZS, mula capa Pode jogar com o moleque nas cadelas Que hoje vai rolar só cachorra Não fica na feira E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá? Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher ficar safada Hoje a tropa que vai te chamar E você vem rebolando safada Taca, tcheca, tcheca, taca, tcheca, tcheca Oi, taca, tcheca, tcheca, taca Taca, tcheca, 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 taca Taca, tcheca, tcheca, taca Oi, taca, tcheca, tcheca, taca Taca, tcheca, tcheca, taca Taca, tcheca, tcheca, taca É a intenção, para trás, com a xia Uma bonafia com papo na pálvula Desce o seu de outro lado da palhinha Maravilha vem cá no setor Perde a salva, ela tá safada Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher ficar safada Hoje é a tropa que pode chamar E você vem morar nessa fada Chega na palha, ela via sudada Perde a salva, ela se gostia Uma bonafia com papo na pálvula Desce o seu de outro lado da palhinha Maravilha vem cá no setor Perde a salva, ela tá safada Maravilha vem cá no setor 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 Salva fora Suave Você tá de fora bem Aba no Direito diferente, pobre gay Aba no Direito diferente, pobre gay Lavinha vem, vem, vei Lavinha vem, ma a b也是 Lavinha vem, prends hone E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Flores, o tá?